Salve galera, beleza pessoal? Estamos de volta com o Astronir, esse aqui é o nosso episódio, se eu não me engano, número 33, Gustavo, eu falei agora pouco o episódio que era, era o 32 ou o 33 que eu te falei que era antes? Era o 32, eu falei né? Então tá, então esse aqui é o episódio, é então, esse aqui é o episódio 33, galera, estamos de volta, o Gustavo tá me acompanhando aqui, grande presença, me ajudando aqui no Astronir. No último episódio, pessoal, nós estávamos em Silva, a gente instalou um extrator automático pra pegar zinco, e agora a gente tá indo pra Vessania, que tá logo ali, vamos já clicar aqui, indo pra Vessania pra pegar um pouco de lítio, pessoal, ok? Então era isso, se você perdeu algum episódio, eu quero assistir a série desde o começo, o link pra playlist completa de Astronir, segunda temporada, está na descrição do vídeo, e vai aparecer aqui em cima também, nesse momento eu estou apontando o dedo para cima, apenas pro Gustavo saber o que eu tô fazendo. Tá, olha só, tá ali o, estamos em Vessania, é Vessania, exatamente, tá ali a nossa marcação, vamos dar uma chegadinha ali. Só pegar um pouquinho de lítio, Gustavo, e daí a gente já segue pra Calidor lá, pra ver o que a gente faz. Vou pegar um tungstênio pra fazer o laboratório lá, né? Isso, tungstênio, exatamente pra fazer o laboratório em Silva, bem lembrado, eu tinha esquecido já, mano, que bom que tu lembrou. Tá, tive uma coisa só aqui, eu não tô com muito armazenamento aqui, era bom a gente fazer um armazenamento, de repente, pra gente já pegar o lítio que a gente vai pegar, né? Só que não tem, ah, ali tem um pouquinho de, já pega pra nós, isso aí mesmo, boa. Fazer um armazenamento pequeno, armazenagem pequena, média, nem sei, esse armazém aqui, ó. Média. É, a média, armazenamento médio, provinei-se um pra nós aí. O ideal era ter titânio, velho, fazer a torre e encher de lítio, né? Fazer a torre, é. É, só que tipo... Aqui tem titânio nesse planeta. Não, tem titânio nesse planeta, mas é difícil de pegar, cara, é difícil achar, tá ligado? É na faixa nas montanhas, assim. Eu tô ligado, eu tô ligado. Mas eu já vi umas quantas vezes pra cá e não achei até hoje, mano. Já bloqueei várias vezes. É que, na verdade, eu não vi bem equipado pra cá ainda, pra achar isso, sabe? Mas, enfim. Vamos pegar agora só uns oito lítio, tá bom, velho. Oito lítio já vai fazer a festa lá em cálido. Dá pra fazer oito baterias já daí. Aí já tá de bom tamanho. Providenciou pra nós aí a armazenagem? Providenciou, né? Eu vou descer ele já, Gustavo, pra ver onde é que tem lítio aqui, mano. Beleza, tu já tá levando ou eu levo? Não, não, não tô levando não, peraí. Eu levo, eu levo. Tu quer procurar? Peraí, deixa eu só... Agora que eu vi que eu tô com um zinco aqui comigo. Hum, mas não tenho ele botar. Vou ficar comigo mesmo. Tá levando a armazenagem? Tá levando, né? Boa. Vamos descer então, vamos achar um lítio aqui. Nossa, nossa. Opa. É, essa descida aqui é radical. Paguei lítio, Ana. Já tem... Nossa, velho. Tu vê, né? Eu não devia pegar esse lítio. Eu devia deixar pra gente botar um extrator automático aqui. Mas eu já peguei bastante dele. Vamos terminar agora com esse lítio, com paciência. Tem muito lítio nesse planeta aqui. Tem muito lítio. Vamos abrir aqui pra não... Pra não perder nenhum lítio. Minha broca tá saindo aí. É, tu tinha que fazer uma broca 2. Tu tá com a broca 1 aí agora ou não? Eu tô sem. Ah, tu tá sem broca. Nossa, eu tenho uma broca 1 sobrando lá em... Lá em... Vai guardando esse lítio que tá caindo no meu pé aqui, ó. Pra não ter risco. Trabalhei a equipe. Nossa, tá caindo pra gente. É? Nossa. Não, deixa pra vocês. Eu vou botar aqui, peraí. Já tô com quantos de lítio aqui. Nossa. Tá? Entra pra dentro da rampa, né? A pessoa acha que ele vem qualquer um. Embaixo. Ah, tá de boa sim, velho. Já pegando bastante lítio aqui, ó. Já tem quantos. Ó, já vai lotar a armazenagem. Vou pegar só mais um aqui, ó. Tem quatro. Tem quatro? Ah, beleza, não. Nossa. Ainda mais, que bom. Deixa eu pegar só mais um pra completar um que eu tô aqui começando a pegar. Completou, beleza. Vambora, vambora, vambora. Chega, chega de ver, Sanya. Visita rápida. É só o que a gente precisa mesmo agora, entendeu? Então, não vou perder tempo aqui. Quero te mostrar Calidor, velho. Tá? Porque... Tá bem avançado, né? Tá bem avançado. É bem avançado não, mas tá mais avançado do que tu viu nos vídeos. É porque só pro pessoal entender, eu já falei isso no último vídeo, mas... Quando eu tô gravando esse vídeo aqui, pessoal, acabou de sair, hoje saiu. No dia da gravação do episódio 33, que é esse daqui. E do 32 também, né? Que foi o que eu gravei antes desse aqui com o Gustavo. Lançou o episódio 24, tá? Então, o Gustavo não viu ainda a base de Calidor, né? Não tá nada de sensacional, viu? Tá tipo, nada demais. Mas aqui tá mais avançado do que no vídeo, entendeu? Só isso que eu tô dizendo. Enfim. É, bota aí, boa. Tá bom assim, bonito demais. Vou botar aqui na nave. A gente já tinha que trazer um negócio, um extrator automático pra cá também. Só que o problema é que essas bases, tipo Vessania, não tem como manter a energia de um extrator automático, tá ligado? Tá muito fraquinho. Mas enfim. Sim, precisa de bastante gerador nesse problema. É, exatamente. Acho que vamos lá, então. Vamos pra Calidor, então. Porque, assim, antes da gente... No episódio 31, cara, eu tava dando uma organizada em Calidor, tá ligado? Porque eu tô dando uma... Eu tô fazendo um novo setor de energia lá e também quero fazer umas novas plataformas pra local em que fica o centrificador de solo, pra que fica o fundível, tá ligado? Pra plataformas maiores, tá ligado? Porque tá muito pequenininho e não tá dando conta mais dos recursos. É, vamos ver se a gente faz isso em Calidor agora, então. Sim, precisa de bastante. É, precisa de bastante recursos pra fazer essas coisas todas, exatamente. Bastante espaço também, enfim. Eu quero fazer mais um fundível, porque um fundível só não tá aguentando o tranco. Aí, Calidor bem certinho aqui, ó. Vou usar na base já. Às vezes dá uma bugada pra eu tá atrapalhando. Dá umas travadinhas. É, precisa por causa do lag, por causa do multiplayer mesmo. Ah, peraí, ó. É como se eu tivesse abrindo e fechando aí no prato. Hum, deve ser lag, com certeza. Aqui tá o zinco. Tem que ver como a gente cair da máquina. Pode acontecer, pode acontecer. Tá esse zinco aqui. E aqui o... O lítio. Ó, aqui tá mais ou menos igual, ó. Não sei se você chegou a ver isso aí. Tá. Eu quero fazer umas plataformas iguais dessas daqui, ó. Pros outros negócios também, ó. Nossa, essa grande aqui é boa. É grande pra caramba. É boa pra caramba, aliás. Aí, aqui tá a parte de energia, ó. Aqui, tipo... Dei uma travada aqui agora. Aqui na parte de energia tá mais ou menos igual, ó. Só que daí eu... Conseguiu arrumar? Ah, agora tá arrumado, agora tá arrumado. Assim, sim. Não, mas no episódio 24 já arrumou, velho. No final do episódio 24 já vai ver que já arrumou. Tá bem certinho agora. Tá perfeito. Só que na verdade, a base tá precisando de tanta energia, cara. Que nem tá valendo a pena esses geradores, tá ligado? É, na verdade agora o negócio é aumentar a geração e botar muita bateria, tá ligado? Muita bateria. E depois eu botar mais GTR, tá? Mas é que eu não fiz GTR no jogo ainda, sabe? Então... Enfim. E daí eu quero transferir pra cá, ó. Eu já criei um espaço pra cá, ó. Espaço maior pra deixar a energia, ó. Vai ficar bom esse espaço aqui. É, eu vou transferir toda a energia pra cá, ó. Tá vendo? Tu já viu as a eólica grandes também? Não vi ainda. A eólica grande não fiz ainda. É gigante, velho. É gigante. Vem cá, vem cá. Cadê? Olha só aqui, só pra te mostrar aqui, ó. Só que quem tá assistindo a série já viu, né? Mas só pra te mostrar. Aí lá, ó, eu tô pegando amônia, ó. Ilustrator? Ilustrator ali, ó. Caraca, ele tá cheio lá, o verdinho lá. Tá cheio? Não, não tá cheio não. Ah, não, não. A presença sim, a presença tá cheia. Mas não encheu o negócio ainda. Não, não tem nem funcionando, mano. Não tem... Nossa, que burro. Olha só, eu deixei... Eu deixei o negócio desativado. Mas beleza, agora tá ativado. Tá? Tá pegando amônia aqui. Vem cá, vou te mostrar, ó. Vem cá, ó. Aí pra cá, ó... Ah, né? O recurso? Eu, cara, acho que deve acabar algum dia. Eu não sei, mas deve acabar, eu acho. Ó, daí aqui tá pegando amônia, ó. Daí tá aqui as divisórias, ó. Aí aqui pra baixo, tá pegando... Tá pegando cobre, vamos lá embaixo pra não olhar. Esse já é mais longinho, ó. Olha a quantidade de cabo que eu tive que puxar, mano. Caraca. É bem longe, assim. Foda, né? Eu, na verdade, aqui eu não tinha pensado em fazer um buraco de cima pra baixo. Mas mesmo assim ia ser longe, tá ligado? Ia, ia ser longe. Olha só, cara. Tá vendo? Onde é que você tá? Tá atrás de mim? Tá atrás de mim. Tá atrás de mim. É longe pra caramba. Até vamos ver como é que tá aqui. Eu já vou subir com um pouquinho de cobre agora. Vamos ver. Ó. Aqui embaixo, ó. Nossa. Cara, já encheu, velho. Hã? Não precisa estar cheio, ó. Tá cheio, tá cheio. Não, precisa estar cheio. E encheu o negócio. Encheu rápido pra caramba aqui. Eu vou levar lá pra cima isso aqui, já. Só que eu precisava ter trazido o outro, né? Que droga. Ué, ué, tu pegou o negócio? Eu tentei pegar aqui o... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Deixa eu botar de volta no lugar, peraí, só pra... Peraí, peraí. Vai levar? Vou levar, vou levar, mas eu quero arrumar isso aqui primeiro, só antes. Agora não tá pegando mais pra você ser cheio. Isso é meio bugado, na verdade, tá? Agora eu boto, aí ele disse que não tá cheio, mas daqui a pouco ele disse que tá cheio, entendeu? Quando você entrar e sair do jogo, é tipo, é... É meio bugadinho isso aí. Tá bom assim, vai. Agora vamos... Isso, você coloca aí, beleza, tá. Vou levar esse lá pra cima, então só que eu precisava trazer outro pra cá agora, mano. Que droga. Trazer um pequeno desses. Tem carrozinho lá? Não sei. Vamos descobrir, vamos ter que fazer. Um monte pra caramba, né? Deixa que eu leve, eu levo o jetpack, eu levo o jetpack mais rápido. Se não tu vai sofrer levando esse negócio aí. O problema é que eu tô com pouca hidrazina, tá ligado? Por isso que eu já mandei pegar aquela amônia lá agora, aqueles trator. É, a caramba com aquela amônia ali, tá pra fazer bastante, né? É. O problema é que não tava pegando nada, né? Tava desligado, deixei desligado o negócio, tipo... Beleza. Essa subidinha aqui é tensa, eu ainda tô só com uma jetpack ainda. A outra tá sem combustível, eu acho. É, bem lento. Ah, tá bom aqui, vai. E daí não, tem mais uma, tem mais uma conexão ainda, né? É só botar isso aqui lá no fundível, já encaminhando esse negócio aqui. É, é o quê? Tankstênio. É, voframita. Já vou pegar lá, já, pra gente. Vai lá pegar? Mas tem que ver se tem... Só que eu não sei se tem coisa vazio lá, então eu tinha que levar um vazio, mano. Pera aí, pera aí, não adianta. Espera, espera pra aí, espera pra aí. Vou botar isso aqui aqui pra... Pra começar a transformar, então, aqui. Eu preciso, então... É, eu não tenho mais vazio, eu tenho que fazer mais recipientes desses, cara. Deixa eu ver o que precisa fazer esse recipiente. É plástico e borracha, né? Vida. Plástico e vida. Plástico e vida, tá. Ah, eu acho que eu devo ter plástico pronto. Deixa eu ver se eu tenho plástico pronto. Eu preciso levar um lá pra baixo pro cobre. Não, plástico eu não tenho pronto, não acredito nisso. É, é barbado de fazer. É barbado, tô ligado. Aqui, é o carbono e composto. Já faz dois. É, só que eu tô com a backpack cheia, ainda mais essa. Deixa eu botar esses lítios que eu tô aqui. Cara, na real, eu precisava fazer mais bateria também, viu? Já botar ali. Porque eu vou fazer... Não, pode deixar que eu tô encaminhando agora aqui já a bateria. Tenta fazer o plástico pra nós aí, vê se tu consegue fazer o plástico lá. Tenta fazer o plástico pra eu colocar a bomba aqui. O carbono tem aqui onde eu tô também, se precisar. O carbono tá cheio. Boa. Vamos fazer mais uma bateria que eu já vou botar ali. Já que a base tá sofrendo falta de energia, né? Vamos botar umas baterias logo pra dar uma ajudadinha já. Caramba, gasta muita energia. Não, gasta muita energia esses braços aqui, cara. Gasta muita energia. Cara, manda fazer mais um desses. Preciso de quatro ferros aqui. Vou fazer três. Três o quê? Faz, faz três, faz três. Com certeza, toca a ficha. Deixa eu só... Tá, duas baterias estão aqui. Vou lá instalar essas baterias, tá? Questão é onde é que eu vou instalar, porque não tem plataforma pra instalar. Nice. Eu não tenho uma plataforma sobrando. Eu tenho uma sobrando que é uma porcaria. Ah, aqui tem um lugarzinho. Já vou botar uma. E a outra... Vou botar o lugar desse negócio aqui, velho. Bom... Isso aqui eu vou ligar... Gastando muita energia desse. Como é que é? A base é gastando muita energia. Sim, porque só em estrutura automática eu tô gastando 24 unidades, cara, imagina. Isso aqui é bastante. É. Só em estrutura automática. Esse estrutura automática é muito legal, só que gasta muita energia. Mas é bacana, eu achei que deu uma dinâmica legal pro jogo, sabe? Que daí a gente tem que se concentrar em energia e tal. Tipo, eu achei bem... Gostei disso, tá ligado? Eu curti, pelo menos. Eu tô batendo essa plataforma enorme agora pra já botar lá na parte energética, lá encher de bateria isso aí. Tá. Essa plataforma grande, né? É, essa plataforma aqui, exatamente. Traça cerâmicas pra cá pra organizar um pouquinho mais. Eu não cheguei a fazer ainda essa plataforma. É bem boa essa plataforma pra coisa de energia, ela é bem boa. Tá trancado aí. Ah, pega a tua broca aqui. Aqui tem uma broca, ó. Pega aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó. Achei você. Falei, ó, broca 1. Não é muito boa, mas, né? Pro começo agora já vai te ajudar. É. Tá, tu chegou a fazer os recipientes de negócio? Não, ainda não, né? De vidro? É, de vidro. Tinha que precisar de borracha e vidro. Tu fez, não? Não, ainda não. Fiz plástico ali. Tá, beleza. É que eu... Faltou um carbono aí, tá vendo? Peguei um plástico aqui já. Já vou mandar fazer lá um desses negócios, então, já. Eu fiz dois plásticos já. Ah, tu fez dois? Já, eu peguei um aqui já. Então, tá, beleza. Só trazer aqui e depois fazer mais dois, então, peraí. Eu vou mandar, então, agora, fazer aqui já o... O recipiente. Aqui, ó. Eu vou botar do lado da impressora aqui, que é o quarto. Beleza, beleza. O fundivo tá do teu lado. Isso aqui ele tá lotado, é, ele tá lotado. Tipo, por isso que eu preciso fazer plataforma maior, entendeu? Na verdade, eu acho que... Cara, ó, tá aqui o recipiente. Tá aqui um deles já, né? Tá faltando um vidro agora. Deixa eu pegar um vidro aqui. Cara, eu tô achando que nós... Eu vou lá te mostrar um negócio de Tank Steering. Já vamos levar isso aqui. Depois eu já vou começar a pensar em... Fazer as plataformas maiores, tá ligado? Que tá... Tá enlouquecedor. Isso aqui, essa base tá muito apertada, velho. Tá, tipo... Não dá nem pra se mexer aqui no meio. Ela só... Tá horrível isso aqui. É mais difícil esse armazenamento grande aqui, ó. Peraí, peraí. Deixa eu te ouvir agora que eu tô com o jetpack ligado. Só um pouquinho. Deixa eu só levar isso aqui pra cá. Tá, eu tô levando aqui pro outro lado. Aí tu já fala. Eu aumentei do volume, mas é que o jetpack é muito alto o som do jetpack, cara. É, é. Agora eu tô só com um agora. Fala de fala aí aqui. O que tu ia falar? Bom, o que tu tá falando é essa... Essa armazenagem que tu botou o gigante aqui no meio. Aham. Ela tá atrapalhando, eu sei. Mas é que tava tão desorganizado que eu botei aí, entendeu? Tava muito desorganizado. Tá, deixa eu... Eu vou botar isso aqui aqui agora. Pra encher de bateria isso aqui agora. Mas eu não devia ter feito isso não. Eu devia ter feito isso pra cá. Tá, isso aqui vai ser tudo pura bateria, mano. Tem como fazer mais bateria pra gente aí se precisar? Tá, deixa eu ver quantos que eu vou precisar. Deixa eu só ver aqui, peraí. Já vou te falar quantos que eu vou precisar. Já tô fazendo média. É, mais uma só. Só mais uma que eu preciso, exatamente. Eu acho que... Cara, eu acho que mais uma... Mais uma vai ser suficiente. Só mais uma bateria média, tá? Aí nós já vamos ter dez baterias médias. Eu acho que vai segurar bem, até. Quer que eu leve pra aí? Pode ser, né? Traz pra cá, então. Beleza. Uma bateria média ali. Cara, eu vou meio que... Tu tá produzindo alguma coisa importante? Agora não, né? Não. Tá, então eu vou meio que desligar a energia da base. Beleza. Tá. Eu vou levar as coisas tudo pra lá. Fazer a instalação dessas coisas aqui, agora. Botar isso aqui assim, por enquanto. Peraí, peraí, peraí. Isso. Essa daí... Vou botar aqui do lado, aquela ali. Bem do lado. Eu acho que eu vou botar aqui, peraí. Boa. Tá encheu de bateria. Eu só preciso ligar uma coisa na outra logo pra gente não ficar perdendo energia enquanto isso, né? Vou botar essa aqui um pouco mais pra trás. Assim, aqui, assim. Nossa, tá com um barulho de jetpack aqui. É bug. Com certeza é bug. Tá aqui, ó. Ah, tu já ligou ali, beleza. Deve ser alguma coisa que ficou do meu jetpack, com certeza. Ah, só que daí desconectou a energia aqui, ó. Agora que eu vi, mano. Tá tudo bem. Eu vou precisar de um extensor ali por enquanto. Na verdade, não. Na verdade, eu vou mandar produzir, mas eu não vou ter energia, então eu vou precisar de um extensor, sim. Eu tenho extensor comigo? Será que eu tenho? Eu tenho extensor comigo. Vamos estender aquilo ali pra ligar o resto da base aqui. Aqui, ó. Por que eu tenho que ir só de um lado? Não, tem que ir pro outro lado, na verdade. Isso. Beleza. Veio aqui. Veio energia? Beleza. Aham. Tá. Show de bala. Tá, a base tá com energia, então agora. Agora, cara, eu vou mandar produzir mais um solar grande, eu acho. O solar grande é bom. É, o solar grande. É bom pra caramba, né? É, 14, 14, exatamente. Vou ter as coisas pra fazer o solar grande. Que daí eu acho que não vai faltar energia nunca agora, velho. Se eu fizer um solar grande. Na real, acho que diz que tá, já tá segurando, viu? Acho que nem precisa de solar grande, não, velho. Porque com aquele monte de bateria, ele acho que vai segurar a base numa boa. Tem uma bateria, se eu precisar. É? Tá, só que agora eu preciso só relocalizar isso aqui, porque tá muito feio esse lugar que tá esse meu gerador aqui. Não tá legal aqui. Pera aí. Tem uma ferramenta que a gente bota. Como assim, ferramenta? Que deixa plano, não sei se a pessoa já testou. É, eu não sei, eu não conheço. Eu tô usando só o negócio normal mesmo. Eu não tô ligado disso aí. Eu desconectei a base rapidinho, tá? Só pra arrumar um negócio aqui. Cara, tem na base, eu acho. Eu comigo que não tem o zinco. Deve ter algum lugar na base. Já vai que tem. Só que agora, pra não dar rolo, eu preciso botar esse sistema pra cá. Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Eu preciso botar ele aqui no meio do caminho. Então, eu preciso desse cara aqui. Esse cara aqui tem que tá aqui, ó. Isso. Desconecta esse cara aqui. Isso, pega ele aqui de volta. Ah, beleza. Tá funcionando o sistema de novo, ó. Sistema perfeito. Parte de energia foi transferida, tá pra esse lado de cá agora. Podia botar um eólico grande aqui, né? Pra garantir, né? É. Já que a gente não fez o eólico grande, ia ficar bonito, eu acho. Eu acho que... É que nesse planeta aqui não tem muito vento, mas é que, tipo assim... Às vezes, durante a noite, falta sol, cara. Às vezes o vento dá uma salvada, tá ligado? Raramente, mas salva. Precisa de ferro, cerâmica, grafeno e uma liga de aluíneo. Acho que dá pra fazer. Será? Quer tentar? Vamos tentar fazer, vamos tentar ver o que que falta aí. Desbloquear? Hã? Quer que eu desbloqueie aqui? Ah, desbloqueie, desbloqueie pra nós, então desbloqueie aí. Boa, turbina eólica GG, boa. Quantos bytes foi isso? Uns 5 mil bytes? Foi 4 mil e... Ah, a gente tá bem de bytes, a gente tá bem de bytes. Eu dei uma... Uma focada forte nos bytes. Ficou um negócio perdido aqui, mano, agora que eu ouvi. Vou botar isso aqui em algum lugar. Vou botar aqui, ó. Deixa eu ver... Ah, deixa eu testar o negócio que eu peguei aqui, a ferramenta. Testa aí. Vou testar aqui desse lado. Isso é pra deixar o chão reto perfeito. Será que funciona? Não é possível. Ele deixa reto de acordo com o planeta, entendeu? Vamos testar. Caramba, cara. Eu acho que fica retinho mesmo, hein? Só que agora... O problema é que agora tá meio que deixando tudo zoado com relação ao resto da base, tá ligado? O resto da base, exato. Que ferramenta é essa? É, mod de alinhamento. Aqui, ó. Mod de alinhamento. Caramba, cara. Não, fica pra ti, fica pra ti. Eu vou fazer um pra mim depois. Fica pra ti. Mas agora não passa aqui que você não vai zoar, tá ligado? Já zoou minha rampa aqui agora. É que na verdade eu vou ter que refazer tudo daí, entendeu? É. Só que eu acho que eu vou refazer... Eu acho, Gustavo, a partir daqui, mano. Aqui tá bem retinho, se tu for ver. Se bem que não adianta. Tu tem que fazer do zero. E aí tu tem que contar tudo. Fazer do zero. É. Nossa, né? É muito complexo. É que daí vai zoar toda a base, tá ligado? Se a gente fizer isso. A gente pode deixar só esse espaço aqui, ó. A gente deixa uma rampa. Tenta fazer então, hein? Vai lá. Só vai. Eu vou tentar fazer então agora o eólico GG aqui, mano. Vamos ver o que precisa pra fazer ele. Será? Preciso de grafeno já. Grafeno eu vou fazer então. Mas eu vou tentar fazer, peraí. O que que tem aqui pronto? Ah, tem o... Nossa, tem o recipiente de recurso aqui. Dois recipientes de recurso. A gente tinha que levar um lá pro cobre. O cobre ficou sem recurso lá embaixo, não ficou? É. Sim. Quer que eu leve lá? Eu levo pra ti. Leva lá? Então leva lá pra nós aí. Bota lá. Mas você não quer ver o meu negócio de tanque-seire? É longe pra caramba. Eu não sabia que... Vamos lá ver os tanque-seirees. Vamos lá ver. Vem cá. Só que tu não... Nossa. Cara, pega o banquinho ali na nave. Bota aqui pra nós. Aí, ó. Bota aqui pra tu andar junto com a gente. Beleza. Nossa, eu entrou e saí. Entrou e saiu? Deve ter dado um lag. Entrou e João. Vai lá. Vamos lá. Chegadinha. Vamos de carro, porque se a gente for ir a pé, velho... É longe, hein? Só pra te mostrar. Ó, tá aqui as conexões todas, ó. Lindo pra cada lado e tal, ó. Mas a base tá aguentando numa boa de noite, olha só. Tá aguentando. Vamos ver daqui a pouco quando a gente voltar. A bateria aqui, né? Se não aguentasse. Não, mas não sei, cara. Não é tanta bateria assim, não. Imagina. Só o sistema automático é 24 por segundo, velho. 24 unidades por segundo é muita coisa. Será que a bateria é quantas por segundo? A bateria, ela manda... Cada bateria manda 5 unidades por segundo. Só que ela não dura muito tempo, entendeu? Ela não consegue durar uma noite inteira, por exemplo. Olha só. Longe, né? Se bem que é mais ou menos a distância do cobre. É capaz de ser até menos, viu? Que o cobre. Eu acho que é menos que o cobre, hein? Caramba, cara. O cobre tá muito longe. É, gente. Tu já trouxe outra casa. Não, aqui já tem. Tem duas cheias já aqui. Eu vou levar já essas duas cheias. Eu tenho uma bateria média no carro. Agora que eu vi, mano. Bateria média no carro ali. Não, esse aqui também tá cheio, velho. Ele tem três cheios. Pelo amor de Deus. Deixa que eu bota, deixa que eu bota. Bota esse aí lá no cobre, daí. Vou botar aqui. Aí, ó. Boa. Só que tá ativado, será? Ativar a saída. Tem que ativar a saída, eu acho. Não, não, não. Acho que desativa a saída. Ele pega, eu acho. Acho que tá ativado. Vamos ver se ele vai pegar, peraí. Só pra confirmar. Tá pegado. Agora tá desativado a saída. Não, tá ativado. Não, tá desativado. Pra mim tá desativado. Tá dando... Desativar, tá falando. Não, então... Cara, tá bugado, então. Porque pra mim tá ativado aqui. Pra mim, então significa que ele tá desativado. Eu não falo do... Eu não tô falando do... Estratura. Eu tô falando do recipiente. Não, agora tá certo. Tá certo. Tá certo, né? Beleza, então tá. Ah, tem um aqui já, ó. Não, vou levar comigo esse aqui já. Não vou botar no negócio ali. Vamos lá. Nossa, tô cheio de... Nossa, três negócios cheios de tank stand, mano. Nossa senhora. Tá rico de tank stand agora. É, pois é. Nem sei onde eu vou usar todos esses tank stand aí. Não acaba, ó. Tá vendo que não acaba. É, não acaba, não acaba. Tem que fazer a pavimentadora aqui, seguramente. Como é que é? Fazer a pavimentadora. Tem que fazer, tem que fazer a pavimentadora, gentilmente. Com certeza. Cara, mas... O que é que eu vou fazer com tanto tank stand assim? Tank stand usa... Eu não sei pra usar isso, mas... É, então. Tank stand usa pra que mesmo tank stand? Fazer geradores médios. Gerador médio... Não faz uma iluminação com o tank stand? Olofote não usa o tank stand? Olofote, olofote. Ah, bom pra fazer bastante olofote. Vou iluminar a base inteira agora, então. É. Dá pra fazer um estádio de futebol agora, com esses olofotes. Sim, sim. Agora... Iluminação do estádio inteiro. Caramba. Vou lá no cobre agora. Vai lá, vai lá, leva lá aquele negocinho, então. Nossa, consegui fazer uma bobagem com o carro aqui, mano. E bota a bobagem nisso. Meu Deus do céu. Consegui entalar o carro nas minhas conexões. Isso não podia ser melhor. Na verdade, o que eu não tenho nessa base é uma entrada e saída, tá ligado? Do carro. De carro. É, tem que dar uma geral aí, mano. É, tem que dar uma geral, tá ligado? Tipo, o problema é que, né... Precisamos de tempo pra fazer isso. Muito tempo. De repente, no próximo episódio... Pode ser. É, não, por quê? Não. Quando a gente for pra fazer isso, a gente vai ter que tirar um episódio inteiro ou dois, tá ligado? Pra arrumar essa base aqui, velho. Sim. Vai ser uma loucura. Tá, a parte de energia tá resolvida. Não, cara, faltou energia. Faltou energia, Gustavo. Faltou? Faltou, mano. Só loucura? Sério, mano. Sério, faltou energia. Falei, velho. É muita bateria que precisa. Cara, eu vou ter que, então... É porque nem tá ligado de baixo aqui ainda. Exatamente. E tu vê que tá faltando energia. Cara, tem que fazer mais muita bateria. Vou fazer um negócio aqui, peraí. Deixa eu já pegar... Deixa eu me organizar aqui. Vou pegar uma hidrazina por aqui. Como é que a gente tá? Será de hidrazina naquele do lado ali? Será que a gente encheu aquilo ali? Vou ali olhar. De amônia? É, de amônia, perdão. É, não hidrazina, exatamente. Não encheu ainda. Tá na metade. Então, vou deixar ali. Não, vou pegar. Nossa, acabou a energia aqui embaixo também. Acabou embaixo? Até tá produzindo alguma coisa aqui em cima agora. Não sei como que tá produzindo, mas... É porque tem um pouquinho de vento. Viu como o vento salva às vezes? O vento ajuda. Aqui não tá chegando nada de energia. Não, aqui não tá chegando porque deve tá acabando antes, tá ligado? Alguma coisa tá usando antes já. Então, cara, eu vou... Putz, eu tinha que fazer mais bateria e tinha que fazer também o eólico gigante. Pra ver como é que é. Tá aqui, ó. Turbina eólica GG. Uma liga de alumínio, um grafeno. Nossa, é muita coisa. Um ferro. Uma cerâmica que tem em algum lugar. Aqui, aqui tem cerâmica. Uma cerâmica. Um grafeno e uma liga de alumínio. Vou fazer, mano. Vou fazer. Liga de alumínio é fácil de fazer. É, liga de alumínio é fácil. Vou pegar um alumínio aqui já. Eu acho que o mais difícil aí... Ó, grafeno tem um pronto. É só a liga de alumínio que falta. É, isso mesmo. Falta só um cobre. Tá aqui. Ah, maravilha. Já era. Já tá mandando fazer. Vou mandar fazer a liga de alumínio agora aqui, ó. Aí depois eu vou mandar fazer a tribuna eólica. É, mandei fazer a liga de alumínio. Cara, e daí... E daí depois disso, Gustavo? Cara, depois disso, eu acho que a gente vai reorganizar a base. O que tu acha? É. Só que eu acho que a gente vai começar pelo piso pra depois fazer as plataformas maiores. Porque não adianta fazer a plataforma maior, instalar e depois mexer no piso. Depois mexer no piso é mais difícil. Exatamente, não adianta. Tá aqui o negócio, ó. Eu só vou mandar fazer essa tribuna eólica pra já ficar pronta. Entendeu? Sim. Pra daí a gente... Ó, não, não. Tá errado aqui, mano. Nossa, errei tudo. Aí, ó. Acho que é essa. É essa daí mesmo. A cerâmica foi pro outro lado ali sem querer. Aqui mesmo, aqui, ó. Foi. Sai, beleza. Vai demorar uma cacetada de tempo pra ficar pronto esse negócio. Né? Ahn... Só que daí o problema é que quando a gente for arrumar o piso, a gente vai ficar sem energia total na base, tá ligado? Que a gente vai começar... Talvez não, mas a gente vai começar a futricar e tal. Então acho que a gente organiza a partir daqui. Claro, aqui tá certo, né? É, a partir daqui. O que que usa pra fazer esse mod mesmo? Eu vou fazer pra mim também, esse mod. É um tempo, é um tempo. Como é que é o nome do mod? Mod de inibidor? Não, não é mod inibidor. Como é que é o nome mesmo? Mod de alinhamento. Mod de alinhamento. Um zinco, tu falou, né? Isso, um zinco. Eu vou fazer um pra mim aqui, então. O que a gente vai precisar, só, Gustavo, é muita terra, velho. Então era bom a gente já pegar um pouco de terra daí. Tem zinco sobrando em algum lugar? Tem um aqui, acabei de ver. Não, não vi, não. Já. Achei, achei aqui, achei aqui, achei aqui. Tá, tô fazendo. Tirar isso aqui, já vou botar na ferramenta daí. Beleza, mod de alinhamento. Ok, tá sendo ali o nosso mod, o nosso negócio é ólico. Tem uma hidrazina aqui que tá... Deixa eu gastar minhas hidrazina só pra trocar minhas duas hidrazina. Tem duas hidrazina nova. Deu, gastei. Pegarmos outra hidrazina aqui. Tinha que fazer um jetpack pra ti também em algum momento aí. É, eu vou, eu acabei. É. Tô olhando aqui a agorinha. É? Boa. Vou botar isso aqui pra fazer. Ahn... Vai dar trabalho organizar essa base, hein, cara. Vai dar trabalho pra caramba. Vixe, caramba. Durante o dia, a geração de energia da base tá animal, tá ligado? Durante o dia. É, tá de boa durante o dia. É. O problema é de noite. Só que se bem que agora que eu tô vendo, cara, já... Que horas deve ser agora? Deve ser tipo meio-dia, um pouco mais. Deve ser o início da tarde, agora pelo sol. Uhum. E as baterias não tão bem cheias lá ainda. Não, não tão cheias. Não, não tão cheias. Elas tão enchendo, tão enchendo. Mas... Mas eu digo assim, eu não sei se chega no final do dia com elas cheias, tu entende? Uhum. Então talvez a gente precise gerar mais energia. Bom, com o eólico grande agora, já vai gerar mais um pouco. Esse eólico grande é meio que um luxo pra cá, né, porque... Como a gente tava falando. É, porque não tem vento nesse momento. É, tem pouco vento. É mais assim pra tipo assim... Ah, deu um ventinho de noite. Já salva, tá ligado? Já salva a lavoura, assim, sabe essa ideia daí? Então é pra legal, porque é legal de fazer, tá ligado? Então... Já que a gente tem recurso infinito praticamente, vamos fazer, né? Vamos fazer. É, mas a gente vai precisar de mais bateria, cara, com certeza. Tem mais zinco em algum lugar? Zinco? É. Pegou tudo? Não sei. A gente trouxe um monte. E tem lítio, tem lítio? Tem lítio aqui também. Tinha uma bateria aqui, ó. Tem uma bateria? Aqui, ó. Boa. Eu vou encomendar mais bateria média, já vou botar lá, velho. Ah, tá faltando cobre agora, tá aqui, ó. Tem cobre aí. Tem, tem cobre e um monte de cobre aqui. Tem monte de cobre pra produzir também. É. Tá. Fazer uns três terrestres pra... É. Fazer isso. Nossa, nossa, eu fiz um... Cara, eu fiz um zestor de energia, eu fiz errado, velho. Nossa. Nossa, que burro. Ah, meu Deus do céu. Gastei, gastei recurso, né? Tá fazendo bateria média. Vai levando lá, mas não abre ainda, mano. Não abre ainda, que eu tenho que abrir no vídeo aqui pra galera ver, velho. Vamos lá. Deixar lá no esquema, lá. Deixar lá no esquema, naquele cantinho lá, eu acho. No cantinho direito? Se bem que... Se bem que... Cara, a gente vai ter que arrumar o solo aí também, né? Ou essa parte a gente não vai arrumar o solo, será? Acho que é. Tu acha que precisa? Eu acho que não precisa arrumar o solo aí, porque vai ficar meio separado, tu não acha? Ó, ia ficar assim, ó. É. Mas, cara, era bom conectar com essa parte aqui já pra ter certeza que vai ficar certo. Conecta com essa parte aqui, de repente, então, já. Tá ligado? Faz uma linha daqui, ele não tô pra ir, sabe só? Beleza. Aí, eu já tô com o mod de alinhamento, ele deve funcionar, né? Deixa que eu faça. Vamos ver, ele deve estar funcionando. Vamos conectar só pra ver se vai ficar bem certinho. Só na curiosidade. Agora eu tô curioso pra ver se vai ficar certinho esse negócio. Acho que não vai ficar certinho, mano. Não, ficou certinho lá, ó. Não, não, ficou bem certinho, ó. É, não, mas tu vê que a gente tem que puxar do mesmo lugar, tu tá vendo? Puxa daí, velho, então. Porque daí já tá igual aqui, tá ligado? Puxa daí. Arruma tudo aí, então, pra nós. Eu vou lá pegar as baterias que foram feitas. Tá, saíram duas baterias aqui pra nós. Isso, duas baterias. Aqui eu não tenho mais inquilite, tudo bem. Tô levando as baterias pra ir agora só pra... Aqui tem mais uma ainda, ó. Maravilha. Instalar essas baterias pra gente já conseguir garantir um pouco mais de energia enquanto não anoitece. Boa. Isso aí. Ó, tá me antecendo agora, mano. Olha só. O sol já vai cair. Não, ainda tem mais um pouquinho de sol. Tem mais um tempinho de sol. Tá lá o sol. Ó, eu também enchei mais três baterias agora. Eu acho que se eu fizer mais duas baterias, deve segurar a noite inteira esse troço, mano. Mais duas. Mais dois? É. Mais duas baterias média, de repente, isso aqui não? Talvez. Cara, ó, aqui já tá certinho, ó. Aqui agora já dá pra então... Só que assim, eu não queria instalar bem aqui, porque aqui eu ainda vou botar, eu acho que um... Mais... Eu acho que bem do lado desse daqui eu vou botar ainda mais um... Mais uma plataforma Instagram de beta, tá ligado? Eu preciso que eu queria botar o negócio lá mais pra trás. Tipo aqui assim, ó. Acho que aqui assim tá legal. Cara, mas é engraçado. Sempre a gente acha que tá puxando o terreno certo e não tá bem certo, tá ligado? Tem uns... É que esse mod tem indício. Ele... Ele às vezes não pega a altura certa, entendeu? Aí ele começa a fazer... Pois é. É que na verdade tem que tomar muito cuidado de onde tu puxa. E tu não pode parar. Tu tem que meio que fazer até o final, tá ligado? Se tu fica parando, ele pega diferente. Ah, acabou a energia, droga. Aqui pegou mais, beleza. Ah, mas deixou bem as baterias até. Vamos ver se aguenta a noite inteira agora. Então vamos instalar aqui o... Eu vou instalar a termina eólica aqui, tá mano? Aqui assim, ó. Tá, vamos ver. Só que eu vou precisar também... Acabei de ver, nem vou abrir ela ainda. Porque eu vou precisar também... De... Extensor. Vou lá pegar o extensor. É extensores aqui, ó. Pega os extensores. Aproveitar que tem vento agora, porque essa turbina não vai girar durante muito tempo. Vou abrir, mano. Quer vir aqui olhar? Vai. Vou lá então. Só abaixo. Nossa. Da hora. Só que eu vou virar ela, vou virar ela. Espera aí. Porque eu quero enxergar a ventania, mano. Quero enxergar o ventilador. É, agora aqui vamos botar um... O extensor já vai ser suficiente. Não, mas o extensor ele diga de onde vem. Então tem que ser daqui pra cá. Isso. Boa. Cara, eu quero ver ela funcionando agora, mano. E agora? Tá difícil, né? Não tem vento nesse planeta, né? Vai ser difícil. Tinha que botar uma... Opa, 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 opa. Ah, não tava ligada? Não, não tava. Tinha que expandir ela. Caramba, cara. Que da hora, velho. Sério, que da hora. Nossa, é demais, velho. Ela é gigante, cara. Olha isso. Demais, hein? É porque daqui tem como reduzir ela. Não, não, mas não reduz, não. Deixa ela aberta. Deixa ela aberta pra funcionar, mano. Cara, ela tá fazendo vento pra nós, hein? Quanto que ela gera de energia? 17 unidades, cara. Que loucura, velho. Mais do que o solar, hein? Mais do que o solar, aham. Nossa, que loucura, velho. Muito legal. Nossa, ainda tô escutando o... O jetpack. O jetpack aqui, né? Tá ficando da hora essa parte energética aqui, né, mano? Tá ficando legal. Mas em Inversania, essa torvenda aqui. Não, em Inversania ou em Glácio. O Glácio vai fazer chover, velho. Inglácio, é. Caramba. Muito da hora. Galera, então eu vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que você tenha gostado do episódio. Não esquece de deixar o like no vídeo. Deixa um comentário. Se você ainda não conhecia o canal, aproveita pra se inscrever. Quando você se inscrever, do lado do botão de inscrição. Ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? O Gustavo tá aqui com a gente. Vai continuar o próximo episódio que a gente vai organizar a base rapidinho, beleza? Não deixe de conferir também a descrição do vídeo. Tem vários links interessantes. Olha que legal a nossa turbina funcionando nesse momento. Bacana demais. Várias links interessantes. Link do Discord do canal. Link do Instagram, do Twitter, Facebook e tudo mais, beleza? Grande abraço e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.